Vamos falar do turismo de Iguaia, bora? Bora! Vamos lembrar da Cachoeira de Dino. Chega perto e vem ver a beleza natural De uma linda queda d'água lá no fundo do quintal Perto de uma capoeira e da roça de cacau Chega homem e menino, cachoeira de seu Dino Uma linda queda d'água, água doce com sabor Que na nossa região, ecologia tem valor O seu Dino homem bom, sorridente brincarão Deus levou na hora certa Deixando recordação Como um bom agricultor Nas terras do Buqueirão Nas terras do Buqueirão Nas terras do Buqueirão